Fala aí galera do YouTube, mais uma vez aqui, Sect Alpha aqui Hoje eu vou trazer novidades aqui sobre o Shop, o aplicativo Shop Se é seguro comprar nele E tá ensinando mais ou menos como tá exportando aí os produtos aí da China Coisas aí de games e tal Nesse site que eu compro bastante aqui Já tenho comprado bastante coisa aqui e tá chegando normalmente Vou mostrar algumas coisas aqui que já comprei Você pode tá adquirindo também cupons pra ganhar um desconto Tipo, de R$107,50 ganhei R$20,00 de desconto Saiu R$87,50 E alguns produtos aí Uma substituição de laser do PS1 Que eu encomendei um PS1, só que o laser tá com um problema Vou tá trazendo esse vídeo pro canal também Um 3DS também, vou tá fazendo a troca aí PS2 também, tudo isso aí eu vou fazer a troca aí E vou fazer um vídeo pro canal mostrando pra vocês aí Deixa eu ver aqui Ó, aqui é onde os produtos já chegaram Vou até fazer de novo essa compra aqui Sobre esse lote de adesivos aí Vocês querendo comprar produtos bem baratos aí É só comprar pela Shop Vou ver se tem algum cupom de desconto aqui Pra vocês ver aqui De vez em quando dá uns cupons aqui Vamos lá, vamos pesquisar aqui A desigual de PS4 O preço é muito acessível, cara Então dá pra comprar Dá pra comprar de muita coisa aqui Ó, 40 peças por... Por 23,50 Tá valendo, né? Aí vocês vão ver até meu comentário aqui embaixo Cadê? Ó, esse aqui é meu comentário, tá? Chegou ótimo Vou mostrar a foto pra vocês, ó Chegou assim, tudo perfeito Eu até apliquei no meu controle Estou revendendo, tá? Legal pra quem quer revender e ganhar um dinheirinho Tá aqui, ó Aí eu vou comprar agora de novo Vou adicionar na carrinha Ok Vou adicionar até duas vezes aqui Vou tirar esse daqui Porque eu não vou comprar agora Ó, o cartão de memória 128 GB Tá aqui, essas coisas assim de videogame Eu sempre compro aqui, entendeu? Dá 59 Hum, eu tenho moedas Eu posso usar cupom de desconto também Mas deixa eu ver se eu tenho cupom aqui Hum, cupom Ó, eu compro de 25 Você ganha um desconto de 5 reais Tem que ser shopping, tá? Esse aqui é pra celular Os acessórios de celular Tu ganhar 5 reais Se tu usar esse aqui do shopping Tu ganhar qualquer tipo de produto Vou usar esse aqui Ó, já foi aplicado aqui, ó Aí dá dando 54 e Na verdade eu vou tirar um aqui, ó Deixa eu ver 12 Vou colocar dois desse Não sei É, eu vou colocar dois desse Tá aí, ó Vai dar 42 e 76 Aí eu vou usar moeda também Vamos ver Ah, já atingiu o limite Então vamos só utilizar mesmo O cupom, entendeu? Aí saindo a 42 Já com desconto vai sair Vamos ver quanto vai sair aqui Ó, de 47 Vai sair a 42 e 70 E 76 centavos Vamos fazer o pedido, né? Vamos fazer o pedido, né? Vamos pagar Tá aqui, galera Agora só eu vou fazer o pagamento No caso eu vou pagar com o Nubank É isso aí, ó Tá feito já o pedido Se eu for pagar Aí Esperar o bludo chegar, tá, hein? Espero que vocês tenham gostado Do Do conteúdo Que eu tenho Trazido aí pra vocês, hein? E Por favor, pra tá ajudando o canal E deixa bastante like Pra tá ajudando É isso Tchau Tchau